Olá! 20 anos depois que ganhamos a guerra contra os Omnics, não estávamos mais perto de viver juntos em paz. A construção de uma nova casa para os Omnics em Londres deveria ser o primeiro passo para melhorar relações humanas e-robotas. Mas... nunca tinha uma chance. O grupo de Omnic Extremis, Null Sector, lançou um ataque surpreendente no King's Row. Muitos foram mortos, e milhares foram desplazados quando eles tomaram controle. Agora, eles estão procurando o último dos sobrevivores. Talvez seja o começo de uma nova guerra entre os humanos e os Omnics. Apenas que podemos lhe parar. O Comandante Morrison enviou a nossa equipe de ataque para liberar a cidade. É a minha primeira missão, e a única maneira de salvar a minha casa. Espero que não estamos tão tarde. Vamos lá! A minha missão é liberar o King's Row. Estou contando em você, Lieutenant. Fique isso. O Null Sector tem três armas anti-aercraftes em King's Row. Eles precisam ser desplazados antes que nós conseguiremos desplazos. Você cada um tem um portável drone que pode ser usado para atacar os air-defensos. Aqui é o Capitão Amari. A primeira linha de defesa é bem ao redor. E Reinhardt, não se desplazassem lá em seu próprio. Você não sabia disso, Capitão! Eu tenho sua atenção aqui! O que? Eu? Tive mais perto do terminal enquanto está em progressão. O que? A Clone, não é o lugar para as posições. Vamos lá! Eu? 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 I'm a tank, I'm acting like it. Yep. You're done. Have the next defense now? In the courtyard, up ahead. I'm marking it on your hut. Another way. Cute. Isto maior I guess so I guess the mayor Jesus Jesus Apenas fora desta jeepa. Apoio! Vê! Minha poder! Vá! 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 Valley! Vá! Vá! My power! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 Nice! Mais um ponto por causa da confiança! Abre essa porta aberta. Agora, o nível de energia está aumentando. Entendido! Jesus! Nós detectamos uma grande pesquisa de poder dentro da planta. Eu acho que eles vão tentar explorar. Boa mãe! Estou mais um ato! O que você acha que é o que você está fazendo? Focante nos seus 40. Eles são os primeiros. Eles vão sair. Vem! 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 Tem! Vem em frente! Arma-se, David! Yeah! E aí 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 Bem isto Bom evento Tá muito nice A onda pressure E como é óbvio um topion ganha que tem sempre duas palas Duas armas a disparar Mas foi nice bem Isto é King's Row Uprising Muito nice E consegui ainda 3 estrelas Bacana Bem espero que tenham gostado Este é o Uprising Até a próxima